O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Um rei britânico estava indo à frente do seu exército, numa expedição de guerra, quando, à margem de um rio, ele viu um pequeno animalzinho branco, muito branco como a neve, que desejava saltar o riozinho, o riacho, o regato, mas o animalzinho, como ele tinha o pelo muito branco, ele tinha receio de fazer o salto, errar e se sujar caindo no lodo. E ele ficava para lá e para cá desatinado de um lado para o outro e não dava o salto. E o rei, inclusive, comentou com o seu general, veja que interessante este arminho. O nome do animal é arminho. Um animal tão branquinho, tão puro, e ele deseja passar para o outro lado do regato, mas ele tem medo de dar o salto e se sujar na lama, errando o salto. Pobre animal. E o rei ficou ali parado, observando o arminho, um animal pequenininho, muito branquinho, mas muito alvo, muito branco mesmo. Até que o rei resolveu descer do seu cavalo e foi se aproximando do arminho com a intenção de pegá-lo em suas mãos e atravessá-lo para outra margem. E o arminho viu quando aquela figura enorme se aproximava dele. Mas o arminho não sabia que o rei queria ajudá-lo, pensava que era um inimigo. O arminho ficou mais nervoso ainda, vendo o rei se aproximar. E ele sabia que ele tinha que saltar para o outro lado, sair da margem, pular o regato, para poder escapar, inclusive, daquele ser monstruoso que se aproximava dele. E o arminho, desesperado, olha para outra margem, calcula o salto e sente que não vai conseguir saltar sem cair no lodo. Quando o arminho, aquele pequeno animalzinho branco, muito branco, de pelos muito alvos, quando ele chega à conclusão que se ele saltar ele vai cair na lama, ele então resolve se deitar no chão e ficar imóvel, ali, no chão seco e limpo, imóvel, esperando que o rei o pegue na sua mão. Mas, na cabeça do arminho, o rei queria aprisioná-lo. E o arminho ficou docilmente esperando que fosse apanhado. Ele preferiu ser apanhado por aquele ser grande, enorme, que se dirigia para ele, do que arriscar um salto e cair na lama. E este arminho impressionou de tal maneira o rei que o pegou nas suas mãos e o colocou seguro na outra margem, seca e limpa. Este rei ficou tão impressionado com a disposição do arminho de manter-se puro a arriscar-se a um salto que o mancharia, que o rei mandou bordar um brasão. Mandou colocar em todas as bandeiras do seu reinado e usou como símbolo do seu reinado a figura daquele arminho. E ele colocou debaixo daquele bordado o seguinte texto é preferível a morte do que a desonra, do que a vergonha. mas eu estou te contando esta história porque este arminho, este pequeno animalzinho branquinho, tão branco como a neve, também é um exemplo para você e para mim. porque para mim e para você ele representa o cristão verdadeiro que sabe que este mundo está cheio de ciladas, armadilhas e obstáculos, mas não nos atrevemos a arriscar a nossa salvação num salto no escuro porque as nossas vestes foram branqueadas pelo sangue do Senhor Jesus. Recebemos vestes brancas e resplandecentes e por nada neste mundo queremos contaminá-la. E eu tenho o apoio da palavra de Deus que está escrita no livro de Eclesiastes capítulo 9 versículo 8 que diz em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nós deveríamos também bordar debaixo do nosso coração o nome do Senhor Jesus e escrever bem grande propriedade do Senhor Jesus e o nosso coração e o nosso corpo e a nossa veste não pode ser suja nem manchada pelo pecado porque nós fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Um cristão que está limpo e se suja a Bíblia o compara com uma porca que é lavada e depois de lavada e perfumada ela corre novamente para o espojadouro de lama. Não Jesus Cristo te tirou da lama Jesus Cristo te tirou do lodo do pecado e agora as tuas vestes estão branqueadas pelo sangue de Jesus aconteça o que acontecer não permita que nada não arrisque por nada a tua salvação e em todo o tempo tenha esta palavra e esta convicção em todo o tempo sejam alvas sejam brancas as tuas vestes. Você acabou de assistir a uma ilustração do reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim com oferecimento dos pregadores do telhado. Amém.